Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque comigo está tudo perfeitamente bem. Você deve estar se estranhando, se perguntando o que a Therese está fazendo aqui no canal do Jefferson. O que será, hein, gente, que eu estou fazendo aqui sozinha sem ele? Deixa eu pensar, hein. Talvez seja uma trollagem! Isso mesmo, gente. Pra quem pediu trollagem com o Jefferson, hoje vai ter a trollagem. Arrebante! Pra quem tá acompanhando a gente aqui no canal, viu que ótima trollagem que ele me trollou, se eu não me engano, né, se eu não estou perdida, foi a que ele falou que ia lá pra festa de uma ex dele, né? Ele ainda tá falando de ex e ainda queria que eu ficasse calminha, então vamos falar de ex. A trollagem vai ser o seguinte, eu vou... Ele tá chegando no serviço, agora são 6h40, ele deve estar chegando já já, e eu vou falar pra ele que eu quero terminar, porque eu estou com saudades do meu ex e eu quero voltar com o meu ex. Eita, piga, filho! Papai vai ficar bravo! Papai vai ficar bravo, porque papai vai ficar bravo. Eita, papai vai ficar bravo, meu amor! Papai vai ficar bravo. Então é isso aí, gente. Assista uma trollagem, já deixa o like, que é muito importante. Você que já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative o sininho, que é muito importante, porque o YouTube não tá mandando notificação pra todo mundo. Então certifique-se que você já ativou esse sininho, pra assim que a gente postar a trollagem, você já receber, já entrar, já assistir e já curtir. Se esse vídeo tiver muito, muito, muitos likes, eu volto com mais trollagens com o Jefferson, mais revantes pra me dar o troco mais uma vez dele. Porque ele sempre me trola, então ele também merece ser trollado, não é mesmo? Pai, chama a polícia, chama a polícia! Bora parar de falar e vamos esperar ele chegar. Daqui a pouco o pai tá chegando. Eu, pra quem está se perguntando, eu estou em casa sozinha, porque eu estou de férias e ele está trabalhando. A mãe dele foi pra academia, o pai dele foi levar e eu estou em casa sozinha. Só eu e meus filhos, né, filho? É, meu amor, olha a câmera, vai ter o meu papai lá, ó! Eita, dá tchau, sim, dá tchau, dá! É isso aí, gente, me acompanha aí, hein! E aí Tá louco, olha aí! Tá tudo bem com você? Nada, chega agora, é um cançado! Devei banhar na firma hoje, não sei, é louco! Seba, você não pode comer no carregador, que saco! Tô com fome! Tá com fome? Uhum! Tem que eu vou com o cansaço junto pra você. Eu tô com uma banha rapidão, só pra tirar o cansaço do corpo. Antes eu queria conversar com você um pouquinho sério. O quê? É, dá pra você tirar a boné pra gente conversar? Não sei, agora, agora, o quê que não, pronto, agora deu. Tirar a boné pra quê? Não era maluco, ia falar comigo e fala, não precisa tirar a boné agora. É um assunto sério. Fala, tu não! Tem certeza que eu posso falar sem problemas? Fala! Eu queria dar um tempo na nossa relação, na verdade, já nem dar um tempo, na verdade, eu queria terminar mesmo com você, né, porque a gente também não tá dando mais. Por que você não tá dando isso agora? Eu só quero que eu espero chegar de cima descansado. Você tem que eu espere que horas? Eu sei. Se você chegar, tá bom, eu ir dormir, toda vez que a gente tá deitado, eu tô querendo falar com você desde a segunda-feira, mas toda vez que tá lá na cama, você já cai dormindo? Tá bom, fala então. Eu quero terminar com você, porque eu tô conversando com o meu ex, ele mandou mensagem, a gente tá trocando uma ideia. É o quê? Eu senti saudade dele e quero voltar com ele. É o quê? Meu Deus do céu! Tá me tirando? Não, eu tô falando sério. Sabe não? Tá me tirando, tá não, mano? E aí, pessoal? Que Gê, pessoal do caralho, mano? Eu quero voltar com o meu ex. Eu sou por isso que eu quero terminar com você. Mano, você espera chegar do serviço cansado, você nem pergunta como é que foi o meu dia, você nem pergunta o que que eu fiz na prima hoje, o que que aconteceu, o que se eu tô estressado, se o mano, vou tocar a cabeça que é milhão, você vai pegar um pouco de ex pra mim, mano? Quem fala pra um pouco de ex, o que tá com o seu ex, eu quero terminar, eu quero terminar. Vem aqui pra gente conversar, eu quero conversar com você. Jefferson, por favor. Gente, ele tá muito bravo, mano, meu camisa vai assim, meu filho. O papai tá muito bravo. Ai, gente, eu não tô aguentando, sério. Gente, essa foi a drolagem, eu tô, tipo, nervosa, ele tá lá em cima. Ele ficou muito, muito, muito puto. Agora eu tenho certeza que ele vai querer estar no celular, vai olhar se eu tô conversando com eles, esses paranauê. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado da drolagem. Deixa o like, que é muito importante. Ele não gosta de zoar as pessoas? Então, minha filha, tem que ser zoado também. Ele não aguenta saber que está sendo trollado, porque a gente não pode brincar com ele, entendeu? Só ele pode brincar com a gente. Ele fica todo nervosinho. Então, é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado da drolagem. Deixa o like, que é muito importante. Se tiver muitos, muitos likes mesmo, eu trago outra drolagem aqui no canal. É isso aí, gente. Fica com Deus, um beijão no coração e até o próximo vídeo. Já fez só o Rodrigues? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL